Olá, eu sou a Misaki e esse é mais um vídeo para o canal do Literalentes. Hoje a gente vai falar sobre Novembro 9, da Colleen Hoover, mais um livro da Colleen sensacional. Ele com certeza está em segundo lugar dos melhores que eu li dela. Ela não conseguiu tirar o primeiro do topo só porque era o primeiro, mas a história é sensacional. A história conta a vida da Fallon e do Ben. Eles se encontram quando ela está se despedindo do pai para ir para Nova York, tentar a vida lá, a carreira de atriz lá. Porque ela mora em LA e depois que ela teve um acidente na casa do pai e ela ficou com metade do corpo deformado de queimaduras, porque a casa do pai pegou fogo e ela quase que não conseguiu se salvar. Ela não consegue mais emprego nenhum, então ela, tipo, quando ela faz 18, ela meio que resolve, ah, vou tentar a vida lá, ver no que dá. O pai dela fica, tipo, muito escroto, falando que não vai dar certo, não sei o que, não sei o que. E aí o Ben vira e começa a fingir que é namorado dela e falar que ele apoia, e, né. E, assim, eles meio que continuam conversando e aí eles conversam até ela ir embora para Nova York e eles decidem, como eles se simpatizam muito, eles se curtem, assim, eles decidem que eles vão, eles fazem um trato, eles vão se encontrar todo ano no dia 9 de novembro para conversar e ver o que está acontecendo na vida. E aí eles meio que estabelecem metas para cada um, tipo, ele estabelece algumas metas que a Fallon tem que fazer até o próximo novembro 9 e vice-versa. E aí, assim, eles, tipo, se bloqueiam no Facebook, não pegam o telefone um do outro, tipo, tomam várias medidas para eles não conseguirem se encontrar, a não ser, tipo, no dia 9 de novembro, no mesmo lugar que eles se encontraram a primeira vez. Enfim, é... A história vai... vão passando vários anos, né, porque a Fallon, ela fala que ela só pode decidir se ela quer alguma coisa séria com algum cara depois que ela tiver 23 anos, que é uma história lá ridícula que a mãe dela fala para ela, meio que convence ela e tal. E aí, por causa disso, eles falam, ah, tá, beleza, a gente vai ficar se encontrando, então, durante cinco anos, nananã, todo novembro 9. E o Ben, ele meio que diz que ele vai escrever uma história disso, ele vai escrever um livro, porque ele está fazendo faculdade sobre essas coisas de escrita e aí ele fala que vai escrever um livro, então. No começo, quando eu li a sinopse, eu pensei, ah, parecido com um dia, né, ah, que todo ano, no mesmo dia, não sei o quê. Não, não é parecido com um dia, não tem nada a ver. A não ser ter, tipo, um dia em comum no ano, não tem nada a ver a história. Tanto que até no meio do livro, eles até zoam isso, né, tipo, um dos irmãos do Ben, ele fala, ah, tipo, vocês fazem que nem naquela história do um dia, ele, ah, não tem nada a ver. A história do um dia, eles conversam o ano inteiro, mas eles só se veem em um dia. Enfim, não tem mesmo nada a ver. Eu achei muito legal. Eu achei bem original a ideia. Como todos os livros da Colleen, ele é, tipo, surpreendente, picante em algumas partes, mas, assim, você chega no fim e você fala, what? O que é isso, sabe? E esse livro aqui, em especial, é mais ainda, porque você fica muito achando, você fica achando, sei lá, que o Ben é uma coisa, e aí depois você vai descobrir umas coisas sobre a vida dele e você fala, como assim? Tipo, como assim? Você fica muito de queixo caído. Eu fiquei, assim, muito de queixo caído. A Follum, não sei, ela é uma personagem legal até, mas, assim, foi difícil, foi difícil pra mim imaginar uma pessoa como ela, porque, assim, eles descrevem muito falando das queimaduras dela, e, assim, eu nunca convivi com ninguém que tivesse muitas queimaduras de terceiro grau, então eu nem sei como que fica isso numa pessoa mesmo. Eu não conseguia imaginar. O Ben, eu ficava imaginando muito, tipo, aquele carinha do... As vantagens de ser invisível, o principal, eu ficava imaginando ele, o Percy Jackson lá. Eu ficava imaginando ele como o Ben, porque quando eles se conhecem, eles são novinhos, né? Aí depois eles vão passando os anos, mas vão envelhecendo. Mas, enfim, a história é, assim, como eu disse, chega no fim e você fala, what? What? Como assim? É sensacional. Só lendo mesmo. Como todos os livros dela, você vai ficar de queixo caído, você vai ficar, tipo, em algumas partes e... Você vai ficar querendo ler mais coisa dela, porque ela é muito, gente, ela é muito boa. Eu adoro o jeito que essa mulher narra. E, assim, esse daqui foi o terceiro livro que eu li dela e eu vou ler tudo da mulher, porque não tem condições. Tudo que ela escreve é bom, eu não sei como ela faz, mas ela faz mexicanice parecer coisa surpreendente e você nem vê que você tá se metendo numa mexicanice. É sensacional. Leiam, Colin Hoover.